Com certeza você já ouviu muito essa música. E é com esse cenário, As Margens do Rio, que eu começo a falar pra vocês sobre a relação entre essas duas cidades, Juazeiro e Petrolina. Com esses versos, Jorge de Altinho canta bem a realidade dos moradores destas cidades. Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, são situadas numa região chamada Vale do São Francisco, na divisa dos dois estados. É justamente o velho Chico que separa os municípios. Transitar entre uma cidade e outra é algo muito comum. Tanto pros moradores, quanto aos visitantes. Quem não quiser ir pelo rio, usando as balsas, pode fazer a travessia nesta ponte, que tem pouco mais de 800 metros. Eu já tô aqui, bem aventureira, em cima da ponte. Uma passarela que tem pra pedestres e também pra ciclistas, que liga as duas cidades. De Juazeiro e Petrolina. E como eu disse pra vocês, também dá pra atravessar o Rio de São Francisco por essas balsas. Custou 1,75, eu tô com as moedinhas na mão e a gente vai pra lá agora. E essas espécies de barcos saem de 15 em 15 minutos, tanto de uma cidade quanto da outra. A viagem é rápida, dura cerca de 5 minutos. E o cenário é de encher os olhos. Agora ficou fácil entender por que Jorge de Altinho gosta de Juazeiro e adora Petrolina. Todas as duas eu acho uma coisa linda. Eu estive aí há pouco tempo. Deixa eu dar uns parabéns a essa moça maravilhosa, que é nossa produtora. Agora ela virou cinegrafista, repórter, ela é tudo. Tem feito umas matérias lindas, né Rafa? Tudo isso usando a criatividade e um celular. Parabéns, nininha, Luísa Maria. Essa menina vai longe. E eu quero estar em casa assistindo muitas reportagens dela no SBT Nacional, viu Rafa? E dizendo, eu que criei. Deixa gravar essa parte do programa pra gente daqui a uns anos exibir, viu? Se Deus quiser. Cheiro, boa sorte, sucesso. Mas ainda, essa casa da gente, a TV Tambaú, ela tá cheia de grandes talentos. Agora a gente acabou de ver Cris, que foi Cristiano Sacramento, que foi aí contratado, né? Era nosso estagiário, agora foi contratado. Tem o Tchucco também, Vitor Feitosa. Tem a Duy, do Iliane. É porque eu boto um nome em cada um, mas vocês conhecem todos eles. Inclusive tá chegando daqui a pouco com as notícias do Portal T5 pra gente. Mas ó, falando de Juazeiro e Petrolina, toda vez que eu penso em Petrolina, eu só lembro do Bode. Bodódromo. O Bodódromo de lá é muito gostoso. Eu não gosto de Bode, mas lá eu gosto. Eles sabem fazer de um jeito, assim, incrível. É incrível, e assim, várias opções. Enfim, muito bacana. Quem for a Juazeiro e Petrolina, confira também o Bodódromo, que vale a pena. Pra você que não sabe o que é, é um complexo. Vários restaurantes que todos eles servem Bode. Cada um a sua maneira, tem sashimi de Bode, enfim, é uma loucura. Ó, outra loucura, sabe o que é? A transmissão do Facebook, que voltou. Aê!